Protei, dou logo um papo lá na alemãozada toda Tu tá sem teto, eu quero mais, é que se foda Eu avisei que ia chegar teu dia Tá tudo treina, sei dia Protei, dou logo um papo lá na alemãozada toda Tu tá sem teto, eu quero mais, é que se foda Eu avisei que ia chegar teu dia Tá tudo treina, sei dia Trinta quebra tudo, melta para tudo Olha o AK cantando firme lá pros alemão Os AK tá na pista, com rosa perde a linha Dez anos, VGTCP, saudade do Falcão O povo vermelho, por que hora? Sabe que nunca mais vai voltar E o complexo tá formado E Jesus Cristo é o dono do lugar Aí nós posta, eles culta, eles culta e eles gostam Se a Globo não mostrou, o meu mano nos demonstra Protei, dou logo um papo lá na alemãozada toda Tu tá sem teto, eu quero mais, é que se foda Eu avisei que ia chegar teu dia Tá tudo treina, sei dia Protei, dou logo um papo lá na alemãozada toda Tu tá sem teto, eu quero mais, é que se foda Eu avisei que ia chegar teu dia Tá tudo treina, sei dia Trinta quebra tudo, melhor tá para tudo Olha o AK cantando firme lá pros alemão Os AK tá na pista, com rosa perde a linha Dez anos, VGTCP, saudade do Falcão O vermelho pode ir embora, sabe que nunca mais vai voltar E o complexo tá formado E Jesus Cristo é o dono do lugar Pensa no seguinte, cantão de quarenta Sai na rajada e sai um por um, não vai no meu espelho Vai te deixar mal na foto, Ria